Olá amigos do canal Chico Paraíba, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje a gente está passando aqui para desejar um Feliz Ano Novo a vocês, que 2023 seja um ano de realizações, um ano de bênção na vida de vocês. A gente quer agradecer por estarmos juntos em 2022 pelas visualizações, pelo pessoal antigo que está com a gente, o pessoal que está desde o início do canal com a gente. A gente agradece mais as pessoas que vieram depois e as pessoas que estão chegando agora, então a gente agradece e deseja um Feliz 2023, que todos os sonhos se realizem. A gente sabe que 2022 foi um ano difícil, um ano de reafirmação, de readaptação, e que graças a Deus a gente passou com saúde e que a gente possa estar junto novamente em 2023 com mais vídeos, com coisas novas que vão surgir, se Deus quiser, com o tempo. E é isso aí, a gente só tem a agradecer de poder contar com vocês, com a torcida de vocês, com o carinho de vocês, com os comentários carinhosos. Infelizmente, a gente não pode estar juntos, morar distantes, estados distantes, cidades distantes, mas essa troca, a gente sente essa troca, o carinho que vocês sentem por a gente através dos comentários, de compartilhar nossos vídeos e estar conosco, que a gente fica muito feliz, que a gente jamais imaginava isso, né, Kalina? É isso. Que um dia a gente poderia fazer parte aí da plataforma do YouTube, como youtubers aí populares, e a gente acaba sem querer, a gente tá até meio tímido pra isso, que a gente não tava acostumado e ainda não tá acostumado. Às vezes o pessoal encontra a gente pela rua e fala. A gente fica meio cabulado, tímido, porque a gente não tava acostumado com esse tipo de coisa. Mas a gente vai levando, vai aprendendo. Foi bem difícil quando a gente fez o primeiro vídeo, hoje já tá bem melhor. A gente vai aprendendo cada vez mais, soltando e vai melhorando, com a ajuda de vocês. Então, pessoal, um abraço e obrigado por tudo. Feliz ano novo, pessoal. Até o próximo ano, se Deus quiser. E aí, Antônio? Diga. Feliz ano novo. Diga, feliz ano novo. Ah, pessoal, e hoje a gente também quer agradecer demais a Deus, né, de todos os anos a gente gosta de passar o romper do ano em casa. Não é só nós dois, né, Kalina? É. E já é uma, tipo uma, como é que eu posso dizer, uma... Quase tradição. Já é uma tradição, é. Tem um nome que diz que eu esqueci. E esse ano, né, a gente, todo ano, a gente pedia adeus, né, na virada do ano, a gente fechava os olhos e pedia adeus pra no próximo ano, desculpem, no próximo ano a gente tem mais alguém, tem um filho. Era esse o pedido que a gente fazia todo ano. E aqui, em 2022, apesar de ser um ano difícil, né, um ano que eu tive problemas de saúde, e um de paradoxos, de altos e baixos, mas a gente teve aqui um nosso Antônio, que é uma bênção nas nossas vidas e a gente ficou muito feliz. Então, pessoal, pra gente finalizar aqui, eu vou mostrar aqui o meu quintal, que é o mini dos mini-sítios que eu tenho, né, que eu planto de tudo, não é isso, Kalina? É isso aí. Kalina, às vezes, eu fiquei com raiva porque o bagunço geral, eu não tenho bem assim um paisagismo, uma coisa bem organizada, é tudo. Ela dá moleque porque agora mesmo vocês vão ver que tá uma bagunça que eu tava fazendo substratos e bagunça geral. E ela dá... Que gosta é Chico. É, o meu gato gosta que ele sai mexendo em tudo. É. Mas aí eu misturo plantas, faço tudo aí e no final vai dar certo. O que importa é que a gente tem um verde aqui no nosso cantinho. Então, eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, eu queria agradecer também a todos que assistiram o vídeo, o vídeo anterior da nossa história, né, da história de como chegou até o Antônio, como o Antônio chegou nas nossas vidas. Então, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, por tudo. Os comentários carinhosos, né, que foram muitos. As vezes não dá tempo de responder porque, né, tenho que tomar conta desse amado da minha bênção. E de causa, né, das coisas também. E assim, pessoal, a gente queria falar o nome de cada um de vocês e são muitos, muitos que a gente tem em mente aqui, mas a gente tem medo de cometer injustiça e esquecer o nome de alguns. Que tá passando aqui um montão de nomes na minha cabeça pra falar, mas se eu falar o nome só dessas pessoas, eu vou ser injusto com os 30 e quase 38 mil inscritos que a gente tem e que nos assistem. Então, estejam todos abraçados e um feliz ano novo pra todos. Seja um ano abençoado, cheio de vitórias, de beijos. Que Deus possa estar nas nossas vidas, né, nos guiando sempre. Muito obrigado, pessoal. Então, pessoal, deixa eu começar a mostrar aqui o meu hospital, principalmente pra quem chegou agora, quem tá chegando agora no canal e não conhece, a gente mora aqui num condomínio popular. Esse é o nosso cantinho, eu moro no terra e tem esse espaço onde eu aproveito, ó, planta aqui, ó, tem um pé de mamão já que bem carregado, ó, se eu não me engano é mais de 45 metros e aqui eu tenho de tudo. Eu tenho um gato que ama esse local. Aqui, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, essa parte aqui é a parte que a Lina dá moleque comigo, que é o bagunço. A gente tem esse pé de planta aqui que é lindo, que é um vanganville, ou conhecido como também primavera. Ele tá florando agora. Ele não flora muito porque essa parte aqui, ela não tem muito sol. Então, essa planta, ela é planta de sol. Então, nessa época, ela tá toda, toda completamente florada. Como por conta do sol, que ela acha que vai morrer e começa a florar. Não é o caso dessa planta aqui. Não é o caso daqui porque como tá aqui na sombra, né, e ela é bem aguada, então ele não, não, como é que se diz, ele não, é, não sofre muito. Então, ele fica verde. Aí, aqui eu tenho tudo, ó. Vou mostrar o que eu tenho aqui pra vocês, a Michuleba. Tenho aqui embaixo, ó, um pé de abacaxi. Deixa eu mostrar melhor aqui. Ó, um pé de abacaxi. Tem um, pra quem não conhece aqui, ó. Esse é um pé de inhame. Esse pé de inhame. Ele, coitado, sofre aqui porque o inhame, ele tem que ser numa terra fofa. Mas, às vezes, a gente joga casca aqui pra fazer compostagem e ele nasce, ó. É um pé de inhame. Aí, aqui eu tenho, ó, um pé de pitaia. Já tá crescendo aqui. Esse é daquela pitaia vermelha. Tem um pé de, ó, um pé de pimenta que tá bem carregado. Essa é a pimenta Cayenne. E um pé de orapronobis lá atrás, ó. O pessoal de Minas Gerais aí, Laurentino, deve conhecer, né, orapronobis. O pessoal de Minas gosta muito de São Paulo de orapronobis. Bom, mas aqui a gente não tem essa cultura, não. Não tem uma cultura muito grande, não. Aqui um pé de rosas. Aqui umas mudas, ó, que eu tô fazendo de primavera, bangam-vila. Aqui é outras cores. É a cor de rosa, choque. É a pompom. Tenho aqui também mudinhas de pimentas. Essa aqui é a pimenta de dedo de moça. Pimenta malagueta. Entre outras pimentas. E aqui eu tenho, ó, os pezinhos de pimentas também. Que eu acabei matando uns no dia desse aí. Sem querer, coloquei adubo demais. E matei. Pé de pimentão. Aqui eu tenho alguns crotes, pimentão. Aqui eu tenho mais, ó, pitaia. Moldes de pitaia. Aqui eu tenho um pé de pimentão já colocando, ó, pimentão. Florando. Batata. Ela vai ramando, ó. Essa batata, ela eu planto aqui nessas... Nessas caqueiras grandes aqui. Ó, pé de tomate, ó. Olha o pé de tomate. Já tem tomate. Esse é o tomate cereja. Tá bem bonito. E tem aqui mais pimentas. Ó, pimentas. Tem esse moldinho aqui de crote. Ali na bacia substrata. Aqui é o mais substrato que eu tava fazendo agora. Aqui eu saio misturando estrões, terra. Até conseguir. Aqui eu tenho cebolinhas. Já colhi. Essa semana aqui a alface. Aqui as pimentas. Essa aqui é a pimenta... É porão de galo. Essa eu já colhi. Ó, pra quem não conhece, ela chama esporão de galo por conta disso, ó. Ela é bem... Bem pequena. Parece esporão. Tem essa aqui. Ó, essa pimenta aqui. É uma... Um dedo de moça. A pé de abacate. Aqui um pé de abacate. Mais pimenta aqui. Cayenne. Aqui um crote lindo. Ó, que tá nascendo. Um mandacaru. Que é o símbolo do Nordeste. Dá até uma foto linda aqui, ó. Mandacaru. Ali mais pimentas. Ó como tá carregada essa pimenta Cayenne. É... É a que eu gosto também, ó. Que eu sempre falo nos vídeos que gosto de pé de mulungu. Minha... Minha... Minha lembrou a infância. Que eu vou levar pro sítio. Depois muda. Que é o mesmo que faço essas mudas. Pé de liro. Esse liro é lindo. Eu vou colocar aqui na foto ele florado. Aqui, ó. Mais pitaia. Pé de laranja. Ó, pé de laranja. É... Aqui os mamões. Esse aqui é o mamão... É... Não sei se é o Havaí. Não, não. Não é o Havaí, não. É o... Papaya. Mamão Papaya. Aqui, ó. Tá bem carregado. Fazer um doce. E aqui é um pé de uva. Ó, esse aqui é um pé de uva também. Que eu plantei aqui em mudas. Aqui é um pé de... É jambinho. Quem conhece jambinho? Jambinho rosa. Flores. Mini rosas. Eu perdi... Eu mostrei uma vez aqui que tinha várias mini rosas. Eu perdi várias. Porque ela é difícil de se adaptar. Por exemplo, essa aqui, ó. Ela tá morrendo. Ela tá sofrendo. Com a... Com a seca. Aqui eu tenho... Eu esqueci o nome dessa plantinha aqui, ó. Ela é linda. Ela bota as flores lindas. É... Tem várias delas. Ó, aqui é alface. Pés de alface. Olha que linda. A gente tira daqui. Olha aqui. Meu pé de pimentão. Como tá botando aqui. Olha lá pra esse pimentão. Aqui tem pimentões. Tem aqueles passarinhozinhos que eu já falei pra vocês sobre eles. Que foi o vizinho que abandonou. É... Aí aqui também era bem bonitão. Aqui era tudo bem gramado. Mas eu bota um sei. Ó, aqui tem mais pés de pimentões. Estão todos se preparando pra colocar. Tem um aqui, ó. Outro espéu de pimentão. Tem um Chico aqui. Desça do muro. Desça. Desça agora. Desça. Bora. Desça, cara. Teimoso. Desça. Seu teimoso. Desça daí. Desça. Bora. Você, fujão. Desça daí. Bora. Bora. Desça. Que coisa você... Fujão. Cara, fujão. Tava lá em cima. Dindo pro... Pro vizinho. Olha aqui, pessoal. Que coisa linda. Ó. Essa rosa. Esse é um tipo de liro. Que lindo. Amarelo. Ele já botou bastante. É... Palmeiras aqui. E aqui, ó. Mais... Ah, quando eu tava mostrando aqui. É a dracena. Ó como tá linda essa dracena aqui, ó. Esse outro crote. Ó. Esse outro crote tá lindo. E aqui, ó. E aqui, pessoal. É uma tristeza. Meu pé de pimenta. Que eu só tinha três. E ele vai morrer. Porque eu acabei botando um adubo. Ureia. E botei demais. E essa era a pimenta mais cara. Mais ardida do mundo. Eu só tinha esse pé e outro. E ele morreu. Não consegui salvar. Aqui, ó. Mais pimentinha. Tomatinhas. Aí, aqui, um pé de uva. Olha esse pé de uva aqui, ó. Tá crescendo bastante. Crescendo bastante. Brevemente, nós vamos ter uva aqui. E aqui, a coisa mais linda do quintal. Meu pé de rosa. Ó, que lindo esse pé de rosa. Que rosa linda. Mas é uma misturada grande. Porque o espaço é pequeno. Ali tem mais abacaxi por trás. É tomate. Ali outro crote, ó. Juntamente com tomate. Mais pés de pimenta. Olha, aqui é essa pimenta caíno que eu falei pra vocês. Como ela é bonita, ó. Ela é grandona. Ela não arde. Ela é muito boa pra salada. Ela é linda. Aqui mais pés de prótis. Pés de pimentas. E aqui é uma vicha. Do meu quintal. Então, eu gosto de estar aqui. Aqui é meu refúgio. É onde eu gosto de sentar, estar. Eu sento aqui nessa cadeira. Leio livros. Medito, refleto. Na companhia aqui do meu gatinho. Que é fujão, cara. Ele é fujão. Ele apronta. Eu gosto de aprontar. Quebra minhas flores todas. Então, pessoal. É isso aí. Então, um abraço a todos. Obrigado aí por compartilhar aí nossos vídeos. Por estar conosco. Que é aqui onde a gente se esconde, ok? Então, um abraço a todos. Feliz ano novo. E a gente vem em 2023, se Deus quiser, com mais vídeos. Um abraço a todos. Kalina. Tchau, gente. E Antônio tá ali, engatilhando dentro de casa. Tchau. E Antônio tá ali, engatilhando dentro de casa. E Antônio tá ali, engatilhando dentro de casa. Tchau, gente.